salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o nosso motor de passo né nossos motores a gente deixou nosso código assim motor girando do meio girando ao contrário tudo funcionando vamos melhorar esse código aqui e deixar ele mais eficiente eu vou adicionar aqui as nossas ponte H para poder controlar os motores né pessoal poder fazer na vida real que aqui não dá para fazer né sem a ponte H o arduino não tem força para rodar um motor de passo eu fiz umas simuladas aqui né só criar essa caixinha fazer os pinos e colocar os nossos componentes dentro da caixinha ok bom aqui é só para simular para vida real então vou colocar os motores na ligar os pinos deles também e dessa vez eu vou colocar todos os pinos do arduino em ordem do zero até o onze né fica mais fácil de entender testar aqui tá funcionando do mesmo jeito ok vou fazer o mesmo para todos os motores belezinha agora eu tenho que modificar os pinos né a ordem deles agora é outra vou colocar em ordem aqui do zero até o três e o quatro até o sete e do oito até o onze belezinha vamos testar para ver já é já funcionou do mesmo jeito com a ponte H e com a nova posição dos pinos é bacalinha agora eu vou remover esse atributo aqui e verifica se o motor tá ligado ou não não vou utilizar mais isso o que bom agora que eu tirei aqui eu tenho que tirar no objeto também é o último parâmetro ali né o on underline on remova aqui também não vai utilizar e aqui eu também o if aqui a gente tira também ele vai estar ligado direto ok tirar chavinha aqui é bacana vou fazer um teste para ver vai funcionar do mesmo jeito né só não vai desligar e aqui a gente tem nosso delay vou deixar com 180 e os nossos objetos time 0 m1 m2 eu vou colocar tudo numa variável só um vetor de três posições cada posição controla um motor e aqui não vai mudar nada né é só para a gente poder controlar isso aqui dentro de um laço for e economizar um pouquinho de linhas e testar aí funciona do mesmo jeito sempre bom testar né toda vez que você fizemos mudanças aí bom agora a gente vai adicionar um display para o nosso programa eu já mostrei como baixar né eu vou mostrar de novo aqui pessoal tá chegando agora a gente começa a fazer muitos vídeos as coisas começam a ficar para trás o pessoal não vai lá rever né eu vou mostrar aqui de novo é só escrever liquid e ele vai aparecer o liquid crystal que a biblioteca que a gente tá querendo para poder controlar o display se instala e agora a gente vem aqui e ela já tá ali ó incluído liquid crystal só dá um clique e ele já inclui ali para a gente belezinha bom agora tá incluída vamos criar o nosso objeto objeto de tipo liquid crystal vou chamar de LCD e ele vai estar recebendo os pinos do arduino que a gente vai ligar né eu vou colocar aqui as constantes de a zero até a cinco que já vem no sketch e tá configurado aí o nosso display belezinha bom aqui são os pinos né de a zero até a 5 e vamos configurar aqui lcd.begin tem que indicar o display né o tipo dele é 16 por 2 e embaixo eu vou colocar uma mensagem lcd.print entre aspas você coloca aqui o texto que quiser vou colocar um texto só para brincar aqui o metal bem cut dobrar e cortar né bom vou pegar aqui o nosso display dentro do proteus para o display simulado é esse aqui né 16 por 2 e a ligação eu já mostrei como fazer a gente faz de novo os primeiros quatro pinos vão direto no arduino o arduino a gente põe aqui o terra né vss v e rw todos juntos o enable vai ali no arduino o rs também vai ali no arduino beleza vamos ligar agora o negativo ground né e o positivo o vdd simples assim tá aí o nosso display pronto configurado vamos testar joia joia já apareceu aqui a nossa mensagem né o melhor bem cut beleza colocar mais um desenhozinho aqui na linha 2 né o número 1 ali quer dizer que a segunda linha o zero quer dizer que começa na esquerda belezinha vamos testar joia 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 beleza só fazer o que achar mais legal né só um exemplo bom agora vou colocar um delay para poder mostrar a nossa mensagem por dois segundos o tanto que o pessoal quiser e depois a gente limpa o display para poder escrever outras coisas ok vamos testar para ver ok vamos testar para ver escreveu uma mensagem esperou dois segundos e pronto apagou e nossos motores começaram a rodar né o código prossegue bom eu vou criar variáveis aqui para gente controlar o tempo uma vai multiplicar o time eu vou chamar ela de mlt começa com 0 a outra vai ser de tipo inteiro para os segundos o número de peças né vou chamar aqui de n pis começando com 0 e aqui embaixo eu vou remover mais esses dois atributos aqui deixar nossa função bem simples nosso objeto né bem simples tirar a velocidade tirar a direção só vai ter os pinos dos motores aqui eu tenho que remover eu não tenho mais esse underline vel underline gir né eu vou colocar 0 no lugar e vamos testar para ver se não atrapalhou em nada belezinha continua funcionando normal só o motor do meio que agora não tem mais direção né todos estão indo para a direita em 0 eu vou criar uma sessão aqui para gente configurar os movimentos dos nossos motores eu vou passar o motor do meio como estava antes da direção dele vai ser ao contrário vou passar o dia dele como um ok os demais tudo 0 vamos testar para ver outra mensagem é isso aí ó todos girando para um lado o do meio girando ao contrário bacaninha agora a gente pode fazer assim vamos fazer o timer agora a velocidade eu vou passar o delay aqui para 10 vai ficar bem rápido né os motores depois o simulador não vai conseguir mostrar isso e aqui no loop eu já vou colocar outra mensagem né vou setar o cursor para o comecinho lá para cima e vou pedir para escrever o timer e a quantidade de peças que nós fizermos embaixo eu vou setar o cursor para escrever na linha de baixo linha 1 ok vai pular dois caracteres e ele vai escrever aqui o número de segundos sec se eu copiar e colar aqui na linha de baixo ainda eu vou colocar a quantidade de peças que a gente fez o n piece bacaninha depois que ele fizer a introdução vamos testar para ver bacana esperou já é a joia está ali o timer a quantidade de peças os nossos motores não vão rodar agora né está muito rápido para o simulador então a gente vai vir aqui eu preciso contar os segundos então para poder dar um segundo eu preciso multiplicar esse delay aqui por 100 são 1000 milissegundos é um segundo né então vou utilizar o multi ele vai estar ganhando multi mais mais 0 1 2 3 e assim por diante quando ele chegar a 100 eu vou passar o nosso segundo para 1 né ele vai estar ganhando 1 e volto o multi para 0 dessa forma cada 100 vezes esses 10 aí né vai dar 1000 ele vai contar um segundo ok é um multiplicador então sec mais mais beleza ele vai exibir ali os segundos para a gente vamos testar testar já é jóia nosso timer está contando aí de segundos em segundo tá bom a gente ter uma velocidade perfeita aí né bom então vou fazer que nem eu falei vou passar tudo aqui para um laço for ele vai estar contando até 3 mais dessa forma ele chama a função 3 vezes uma para cada motor só colocar o i aqui dentro e eu apago o resto beleza belezinha vamos testar para ver se não alterou nada jóia jóia só que o motor não está rodando ainda né muito rápido vou vir aqui no objeto e vou criar mais umas variáveis aqui como o byte vai ser o time in it o momento em que o motor vai começar a mover e o time end quando eu quero que o motor pare eu tenho que inicializar né as variáveis aqui sempre time in it com 0 time end com 0 também belezinha criar o sistema aqui passar o step aqui para cima e apagar ali embaixo deixar tudo igual belezinha aqui na função eu tenho que enviar os segundos então vou colocar um atributo aqui o sec vou passar esse mapa aqui como byte né economiza espaço de memória e aqui embaixo vai ser o seguinte se os segundos forem maior que o nosso tempo inicial né eu já posso me mexer e se os segundos for menor que o tempo final ou seja não acabou ainda aí sim eu posso girar o motor vou colocar tudo aqui dentro beleza mas eu vou precisar de mais uma variável chamar aqui de vl que vai ser velocidade também tem que inicializar aqui né vl igual a 0 arrumar tudo aqui enquanto a moto passa joia joia bom aqui embaixo vou colocar mais uma condição se caso a velocidade né o nosso velho ele vai tá ganhando velho mais mais se ele for maior que 10 menos a velocidade que eu vou enviar o vl volta para 0 vai começar de novo aí sim ele vai movimentar o nosso motor belezinha fecha aqui as chavinhas e tá pronta a nossa função agora a gente tem que enviar esse parâmetro né os segundos sec os segundos vão estar contando e vamos testar aqui para ver belezinha belezinha segundos contando agora nossos motores estão parados eu preciso dizer quando eu quero que eles comecem a se mover e quando eu quero que eles parem então vou colocar aqui ele vai começar a se mover né o meu primeiro motor em 2 segundos e ele vai parar em 5 segundos vamos testar para ver ele vai contar quando der o número 2 o primeiro motor vai rodar joia joia deu 5 segundos ele para bacana depois a gente vai aumentar a quantidade de peças né então agora a gente vai ter que verificar se o motor já chegou no final para a gente aumentar as peças então eu vou colocar aqui dentro as for se caso os segundos forem menor que o time final ou seja o motor não chegou no final ainda deixa eu criar uma variável boleana aqui que vai ser o step end começando com true então se isso aconteceu se o motor não chegou no final o step end é igual a falso ele vai verificar todos os motores e se ele chegou se o motor chegou no final né todos os motores chegaram no final a gente vai recomeçar o processo vou colocar aqui se o step end for verdadeiro eu vou voltar os segundos para o zero vai começar a contar de novo e eu vou aumentar 1 nas nossas peças a gente fez uma peça vamos testar para ver 2 segundos o motor começa a rodar 5 segundos ele para e aumenta uma peça fizemos uma peça aí ele trabalha de novo a peça deu 5 segundos fizemos mais uma e assim por diante deixa eu ver um exemplo aqui no youtube para a gente poder entender melhor ah, o Luiz Carlos é um inscrito do nosso canal vamos ver o vídeo dele hein só que o motor aqui não é de passo né é um motor grande mas o processo é o mesmo ele está mexendo em passos né ó primeiro passo puxa o arame segundo passo dobra terceiro passo corta beleza o processo é o mesmo então você tem que controlar os 3 motores na velocidade e no tempo certo deixa eu mostrar um outro exemplo aqui esse dobrador de arame aqui segue o mesmo princípio temos alguns motores de passo um puxa o arame o outro dobra o outro dobra mais uma vez esse daqui gira os graus tudo aí pode ser controlado com esse sistema né com um sistema parecido então vamos continuar aqui bom agora eu posso controlar a velocidade né a gente viu que alguns motores giram mais rápido né para poder fazer o corte por exemplo então vou colocar o motor 2 um pouquinho mais rápido com a velocidade 6 só um exemplo né o pessoal pode colocar a velocidade que quiser aí apesar que nesse caso aqui só vai até 10 eu vou colar os timers para os demais motores motor 0 motor 1 e o 2 o primeiro começa com 2 e para com 5 o próximo continua né de 5 e vai até 8 e o último começa em 8 vou colocar 9 aqui e vai até 10 terminou o movimento de todos os motores a gente fez uma peça vamos testar para ver assim aqui quando eu contar uma peça eu vou fazer uma limpeza no display lcd.clear ok vamos testar agora para a gente ver mostrou o nosso logo começou a contar aí o 2 começou a mexer o motor em 5 ele para e começa o outro o lado oposto né legal parou começa o de baixo e vai até 10 e a gente fez uma peça ele repete o ciclo fez outra peça é isso aí nosso sistema aí para controlar motor de passos em sequência é bacana é isso aí galera bem simples né espero que o pessoal tenha gostado tem entendido aí quem gostou dá um like e se inscreva no canal mais para frente a gente vai tentar melhorar esse sistema até o máximo que der aí ok valeu valeu